Olha aqui, pessoal, nós vamos falar sobre as coordenadas do vértice, mas para você entender bem essa ideia das coordenadas do vértice, eu vou ter que falar um pouquinho sobre soma e produto das raízes. Por quê? Porque o vértice tem a ver com a soma das raízes, e eu preciso te mostrar como é que funciona. A ideia aqui é bem simples, tá? A gente consegue descobrir quanto que vale a soma das raízes e quanto que vale o produto das raízes sem ter que encontrar as raízes. Como assim? A partir da equação, se você conhece os coeficientes da equação, você consegue descobrir quanto que vale a soma e quanto que vale o produto das raízes, mesmo antes de resolver a equação. Ah, Ju, como assim? Primeira coisa que você tem que entender, a soma das raízes é você fazer x' mais x''. Pode parecer óbvio isso, gente, pode parecer bobagem, mas muita gente esquece disso, tá? Então é importante que você entenda que a soma das raízes é você literalmente somar uma raiz com a outra. Como é que a gente faz para calcular essa soma das raízes? A soma das raízes, a gente faz menos b sobre a. Vou chamar de s aqui, ó. Soma das raízes vai ser menos b sobre a. Entende, então? Se você sabe quanto que vale o b e sabe quanto que vale o a, dá para descobrir a soma das raízes. Agora, vocês sabem que eu não sou de ficar pedindo para vocês guardarem fórmula, né? Mas aquela fórmula ali, eu acho que ela ajuda demais. Como ela ajuda muito, eu te aconselho a guardar, tá? Guarda aquilo ali. Soma das raízes é menos b sobre a. De onde que veio? É quando a gente literalmente soma uma raiz com a outra. Vai cancelando um tanto de coisa e no final fica só menos b sobre a. Daqui a pouquinho eu te mostro de onde que veio, tá? Mas eu quero que você guarde isso aqui para mim, porque essa ideia pode te ajudar a resolver vários problemas. Agora, eu tenho o produto. O produto das raízes é literalmente a gente multiplicar uma raiz pela outra. É fazer x' vezes x''. E como é que a gente faz para calcular esse produto? Vou chamar ele de p. O produto das raízes é c sobre a. Então, se você sabe quanto que vale o c e sabe quanto que vale a, você consegue descobrir quanto que vale o produto das raízes. De onde que sai essa fórmula? Você pega uma raiz, multiplica pela outra, um tanto de coisa vai cancelar e no final das contas vai sobrar c sobre a. Agora, tenta entender. Vou fazer aqui a da soma. Se você não quiser, não precisa nem copiar isso aqui, tá? Mas só observa. O que é a soma das raízes? Uma raiz, gente, é assim, ó. Menos b mais raiz de delta dividido por 2a. A outra raiz é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Repara, eu estou somando duas raízes ali, ó. E são duas frações. Ah, Ju, por que uma é positiva e a outra é negativa? Lembra, a gente faz um caminho somando a raiz do delta e um caminho subtraindo a raiz do delta. Mas eu quero que você entenda. Ali eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador. Como é que eu faço? Eu mantenho o denominador e somo quem está lá em cima. Vai ficar algo assim, ó. Menos b mais raiz de delta. Mais com menos dá menos b. Mais com menos dá menos raiz de delta. Mais raiz de delta com menos raiz de delta cancela. Então a soma das raízes vai ser menos b com menos b dá menos 2b dividido por 2a. Esse 2 cancela com esse. A soma das raízes é menos b sobre a. E aí está resolvido o seu problema, tá? A soma das raízes é menos b sobre a. Você tem que fazer isso? Não. Só fiz aqui para te mostrar de onde surgiu a fórmula. E a fórmula surge de você literalmente somar uma raiz com a outra. Se ao invés de somar, você multiplicar uma raiz pela outra, você vai cancelar um tanto de coisas e no final das contas vai sobrar c sobre a. Para mim, se você guardar o resultado, já está bom demais. Soma das raízes é menos b sobre a. Produto das raízes é c sobre a. Por que é tão importante você guardar isso? Porque, primeiro, às vezes pode acontecer de você nem conseguir achar as raízes da sua equação. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser que a sua equação só tenha raízes complexas. Aí você não acha as raízes. Você não consegue achar as raízes. A menos que você lembre coisas de números complexos e resolve. Mas eu imagino que você não lembra disso. Aí você não consegue resolver a equação. Só que tem hora que pode ser que ele não queira que você resolva a equação. Às vezes ele quer só saber se é alguma coisa a respeito das raízes. Ou a soma, ou o produto. E aí você não precisa resolver para chegar nisso. Ah, Ju, como assim? Não estou entendendo. Vou tentar te mostrar um exemplo. Que, inclusive, pode aparecer na sua prova do Enem. Vê aí, gente, se vocês entenderam. Ó, m e n são as raízes da equação x ao quadrado menos 12x mais 40 igual a zero. Determine o valor de m mais 2 que multiplica em n mais 2. Então, eu te dei uma equação e falei assim, olha, m e n são as raízes dessa equação. Aí eu quero saber quanto que vale m mais 2 vezes n mais 2. Aí o que muita gente pensa? O pessoal fala assim, ah, já que m e n são as raízes dessa equação, eu vou resolver a equação, descobrir quanto que vale o m, descobrir quanto que vale o n, e aí depois eu venho aqui e substituo. Você pode tentar fazer isso. Só que você vai ter um problema. Por quê? Porque essa equação aqui não vai ter raízes reais. Ah, Ju, então como é que eu faço? Se m e n não são números reais, como é que eu vou resolver isso? Então, é você pensar. Talvez você não precise descobrir literalmente quanto que vale o m e quanto que vale o n. Talvez se você descobrir alguma coisa a respeito deles, você consegue resolver. Ah, Ju, não entendi esse negócio de não ser número real. Tenta resolver essa equação aqui para você ver, ó. x ao quadrado, menos 12x, mais 40, igual a zero. Então, imagina, o que vai ser o delta? Delta vai ser B ao quadrado, então vai ser menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 40. Então, delta vai ser igual. Menos 12 ao quadrado dá 144. Menos 4 vezes 40 dá 160. Então, o delta aqui dá menos 16. Tenta entender. Como que a gente sabe? Não dá para a gente seguir. Por quê? Porque ali não vai ter raízes reais. É possível encontrar as raízes, gente? Sim, usando números complexos. Mas com os números reais não tem como a gente seguir. Aí a pessoa desespera, fala assim, ah, não tem como fazer. Tem. Você tem que pensar o que a questão quer. Repara. A questão quer saber quanto que vale M mais 2, vezes N mais 2. Confere aqui comigo, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. Me ajuda. M vezes N dá MN. Depois, M vezes 2 dá 2N. Aqui, ó. 2 vezes N dá 2N. E 2 vezes 2 dá 4. Aí você deve estar pensando, Ju, para mim só piorou a situação. Calma. Eu vou tentar reescrever aqui, ó. Dá uma olhada para essa parte. Aquilo ali, gente, é M vezes N. É aí que entra aquela parte importante que eu falei. Você tem que entender que ali eu estou multiplicando uma raiz pela outra. Multiplicar uma raiz pela outra, gente, é fazer o produto das raízes. Então, M vezes N é o produto das raízes. Mas, olha para esse termo e para esse. Esses dois termos têm o 2 em comum. Eu vou colocar esse 2 em evidência. 2N dividido por 2 dá M. 2N dividido por 2 dá M. Mais 4. E aí eu quero que você concentre aqui para mim, ó. M e N são as raízes da equação. O que significa fazer M mais N? É você fazer a soma das raízes. Então, o que eu quero é o produto mais 2 vezes a soma mais 4. Agora, é só voltar aqui e substituir. O que eu coloco, gente, no lugar do produto? Faz aí num cantinho. O que é produto das raízes? É C sobre A. Então, vai ser 40 sobre 1. Então, o produto das raízes é 40. O que vai ser a soma? A soma é menos B sobre A. O B vale menos 12. Vai ser menos menos 12 sobre 1. Menos menos 12 vai dar 12. Dividido por 1 dá 12. E aí a gente consegue resolver, ó. Vai ser 40 mais 2 vezes 12 mais 4. Então, 40 mais 24 mais 4. O que que dá isso, gente? Dá 68. Somando todo mundo, vai dar 68. Entende? Eu achei as raízes? Não. Eu não sei quanto que vale o M, não sei quanto que vale o M. Então, eu não achei as raízes. Agora, mesmo sem encontrar as raízes, eu consegui resolver o problema. Por quê? Porque, na verdade, eu não precisava... É lógico que se eu descobrisse as raízes, eu ia conseguir resolver. Mas eu não precisava das raízes para isso. Sabendo quanto que vale a soma das raízes e quanto que vale o produto, eu também conseguiria. Então, se de repente você se deparar com uma situação dessa na prova, antes de você pensar assim, ah, eu não vou conseguir fazer porque as raízes não são números reais, para e pensa. Será que eu realmente tenho que achar as raízes? Talvez não. E para descobrir isso, eu multipliquei. Eu fiz o produto, eu fui... Eu desenvolvi o que ele me deu e cheguei nessa parte. E aí eu enxerguei que, na verdade, ele queria saber... A gente precisava saber quanto que valia a soma e quanto que valia o produto. E aí a gente conseguiu terminar o problema. Então, vamos lá.